Olha, eu tinha comentado com vocês que nesse período de Comic Con saem os trailers e outros materiais novos Mas também saem muitos trechos de entrevistas que revelam muitas coisas relevantes E eu vou contar tudo aqui pra vocês se saiu mais coisa Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre The Walking Dead Isso, é mais focado na série principal mesmo Justamente porque temos várias e várias atualizações novas sobre o retorno dessa personagem aí que a gente gosta Que é a Maggie Além disso também temos algumas curiosidades sobre outros personagens referentes à próxima temporada E os episódios aí que estão por vir E o novo arco aí da série, muita coisa vai mudar Vamos direto ao ponto, sem mais enrolação Quero pedir muito que você clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, é sério Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, estamos rumo a um milhão de inscritos E eu quero compartilhar meu canal de lives, né Eu tô tentando aprimorar lá pra gente poder streamar jogos e tudo mais O primeiro link na descrição, clica lá e segue Muito bem, vamos começar atualizando aqui algo muito interessante referente à Maggie já Não é o principal ainda, mas a gente vai chegando lá Isso porque primeiramente a gente tem que falar daquele ponto do Negan A gente sabe que é óbvio que vai ter um desconforto ali quando a Maggie aparecer E encontrar o Negan solto Porque obviamente, mesmo que tem muito tempo e o Negan mudou, nada muda o fato de que foi ele que matou o pai do filho da Maggie Foi ele que matou o Glenn Então vendo isso numa visão geral, o que tudo indica é que a relação vai ser bem complicada Vai ser tipo quase impossível, por exemplo, do Negan conhecer o Herschel Jr. que é o filho da Maggie E assim, é o que parecia Mas o que o Jeffrey Dean Morgan, o ator do Negan, revelou lá na Comic Con já mostra que é diferente Justamente porque o ator deu a entender que o Negan pode acabar criando laços com o filho da Maggie Já que ele curte crianças, tem essa afeição Lá no painel mesmo da Comic Con, ele começou dizendo o seguinte Negan definitivamente tem um coração mole com a geração mais jovem E já vimos isso inúmeras vezes Acho que essa relação é bem honesta e creio que ele não se intimidaria em relação a essa criança Deixá-la saber quem é ele e tentar desenvolver as coisas É, tipo, obviamente ele não confirma a relação com ela e tudo mais Até porque isso nem foi gravado, vai ter coisas iniciais ali só no 16 Mas ele dá a entender que o Negan, tipo, não teria medo de romper os limites E acabar entrando em contato com essa criança Levando em conta que a criança já deve conversar, já deve entender muita coisa, né Deve ter por volta de uns 7 anos, 8 E o Negan mesmo na época de malvadão dele, ele conversava assim com crianças, tinha essa preocupação O Carl mesmo, ele não era uma criança, mas era algo próximo disso O Negan já era preocupado e agora mais recente com a Judith Ele cuidou dela no inverno, salvou ela e outras coisas, ele gosta muito dessa personagem Mas se a gente for pensar, seria muito contraditório e estranho, né Vendo o Negan cuidando ou relacionando aí com uma criança cujo pai dela ele matou com um taco Esmagando o crânio Não sei, né, vamos aguardar pra ver E como eu tô falando da Meg, vamos pra o que pode ser o assunto principal desse vídeo Algo muito relevante que foi revelado sobre a personagem aí pro futuro Sobre esse retorno dela Justamente, como eu tinha dito alguns dias atrás Durante esse painel da Comic Con também teve uma aba pra entrevistas Que o site Comic Book foi um dos que entrevistou boa parte da galera Principalmente o Scott Gimple, que é o diretor de conteúdo e tudo mais E lá, né, claro, quando questionado sobre a Meg, sobre se ele pode dar um teaser de como vai ser esse retorno Ele declarou o seguinte Ela retornará uma nova personagem, o que é legal E todas as coisas que a afetaram e mudaram são uma história que queremos contar A dinâmica em que ela deixou a história não é a dinâmica pela qual a gente tá querendo voltar pra ela Especialmente é como se ela tivesse saído por um ano do ensino médio E voltado e vendo como todo mundo mudou É, nessa declaração inicial a gente pode ver então que ele ressalta Que não vai voltar a mesma Meg A Meg que parou ali naquele momento que ela desapareceu Vai ser uma Meg diferente, totalmente mudada E ainda bem, eles vão focar em explicar o porquê ela mudou assim Então esse explicar o porquê ela mudou assim Pode ser que envolva flashbacks Pode ser que tenha aquela questão do episódio contando tudo o que aconteceu com ela Eu já falei várias vezes aqui que é fundamental Porque essa saída dela nunca foi tão explicada Mas ainda falando sobre a personagem A gente sabe que a dinâmica que a gente tinha no momento que ela saiu Era de que a Meg tava furiosa com o Negan Queria matar ele Mas aí ela perdoou e não queria matar mais Concordou com ele ficar preso Fora que também no geral ela se arrependeu dessa vingança Porque o Rick, entre aspas, acabou morrendo entre aspas de novo por causa disso Aí assim, já que ela vai voltar diferente Será que ela vai voltar menos arrependida por isso? E agora realmente querendo cumprir o papel de vingança Realmente querendo matar o Negan ainda mais que ele tá solto É uma possibilidade Como também ela pode estar mais do bem Ainda mais mudada pro bem Tem diversos pontos aí que a gente pode avaliar Seguindo isso, a entrevista com o Scott lá não acabou A matéria começou a focar na questão de que a Meg tá em rota de colisão com o Negan agora E pediu pro Scott Gimpel abordar um pouco disso Então ele disse o seguinte Todas as coisas embaralharam e a Negan em um papel muito diferente E é uma reintrodução Ele não pode simplesmente continuar de onde parou e está carregando uma história que sim vai expandir as coisas Ou seja, esse trechinho aqui dá a entender que o Negan não vai parar por ali a evolução dele Muito provavelmente em algum momento a Meg pode acabar se adaptando Mas essa fala diz muito sobre o próprio Negan Porque a gente tem aquela ideia de que nesse momento dos quadrinhos ele acaba distanciando e tudo mais E com o Scott falando que o Negan vai evoluir, vai ter muitas mudanças Só fica mais claro ainda pra gente que ele vai continuar na série e crescendo mais e mais Só que aí que veio uma parte interessante, né? O entrevistador lá do comic book tava meio tímido assim já Mas ele acabou conseguindo questionar o Gimpel Ver se ele podia dizer de certa forma se esse retorno da Meg vem acompanhado de novos personagens E a resposta dele foi eu vou dizer que sim Ou seja, o cara tá confirmando sim que o retorno da Meg não é sozinho Ela vai vir acompanhada de pessoas Então muito provavelmente essas pessoas vão ajudar a galera do hospital também Mas aí fica a dúvida, quem são essas pessoas? Será que são membros lá do grupo da George? Que foi pra lá que a Meg foi? Partindo disso a gente pode considerar vários atores novos, né? Porque a gente não conhece ninguém daquela comunidade Só a própria George, que seria a líder E aquelas duas mulheres que parecem gêmeas Que acompanham ela no episódio que ela aparece Voltando à matéria que revelou essas coisas Além do Scott Gimpel ter falado também Eles também ressaltaram um trecho da fala da Lauren Cohan A atriz da Meg lá no painel da Comic Con Em que ela ficou meio tímida pra soltar alguma coisa Mas ela disse o seguinte O que eu posso dizer? Nada Acho que a coisa mais importante Ou talvez a mais empolgante É que ela está voltando Não é apenas uma visita Está passando de amigos para os amigos reais Ela e Carol estão em comunicação É bom ela estar voltando É, a atriz ficou com medo de adicionar alguma coisa ali Mas a gente pode ver que ela também confirma Que é um retorno fixo Que agora, tipo, vai ter foco na Meg Ela vai ter uma construção boa na história Fora essa questão que ela adiciona também De que ela e a Carol estão em comunicação Então, assim, a gente vai ter que esperar Para poder ver o que mais gira em torno Eu estou muito curioso Para ver quem que vão ser esses novos personagens Que agora já está confirmado E para ver também qual que é a nova face da Meg O quanto ela mudou Se é mais para o bem Se é mais para o mal Vamos ver Coloca nos comentários o que você acha sobre isso Qual que é essa mudança E, assim, para poder fechar esse vídeo Eu quero falar sobre algo também lá da Comic Con Que foi também uma entrevista da galera do Comic Book Só que dessa vez mais referente ao Daryl No último episódio É algo que adiciona para a gente E nessa entrevista eles quiseram focar muito Naquela questão de aumentar a relevância do Daryl Já que isso tem sido feito Então questionaram para o ator Se os roteístas continuarão a apostar no personagem No crescimento dele, vamos dizer assim E o ator respondeu o seguinte Eu espero que sim Pois esses momentos são divertidos de fazer Espero que eles continuem escrevendo coisas bacanas para mim Tem uma coisa no episódio final Que cairá como uma bomba quando for ao ar Foi um momento divertido É, até então isso pode parecer só uma declaração jogada Mas se a gente parar para pensar É muito relevante Porque aí o ator está confirmando para a gente Que sobre o Daryl vai ter uma bomba no final do episódio E a gente lembra que um dos produtores antes Tinham dito que no final do episódio Vai ser o maior impacto de todos Vai ser o que vai deixar a galera louca Então pode ser que essa bomba Que os produtores tinham adiantado principal Pode envolver o Daryl justamente A gente começa a ligar as coisas E aí é óbvio que a partir disso A única coisa que nos resta É levantar possibilidades O que seria a primeira coisa importante Para acontecer com o Daryl? O Daryl matar o Beta, eu acho Para mim seria a coisa mais relevante possível Para acontecer com o personagem Tipo, acontecer aquele padrão De que o Beta vai pronto para matar alguém E tudo mais E o Daryl chega de uma vez salvando Destruindo o cara Arrematando a vitória realmente Sobre o Beta Já que na nona não deu para ele matar o cara mesmo Mas aí a gente vai para uma segunda possibilidade Que seria, na minha opinião O encontro dele com a Connie Ou alguma coisa dele envolvendo a Connie Porque a gente sabe Que a relação deles é muito próxima E a Connie está desaparecida Com possibilidades de dar as caras Desse episódio de repente Será que o Daryl no meio da horda Que a gente sabe que ele vai espreitar E ele encontraria a Connie ali do nada? Ou até mesmo ele encontraria a Connie zumbificada? Agora isso seria algo muito triste A gente ia ver o Daryl chorando de novo Que é algo que corta o coração Tem assim, diversas possibilidades Que podem envolver a Connie Vocês podem pensar em várias Como também tem a grande possibilidade Desse acontecimento ser o Daryl morrer Mas isso aí, de cara, a gente já descarta Não adianta nem levantar a teoria disso Que ele não vai morrer na série E é, eu quero que você coloque nos comentários A sua opinião O que você acha que é esse grande acontecimento do Daryl Ou alguma dessas duas coisas que eu falei Mais pra frente eu respondo vocês aí, né? No mais, quero pedir muito que você clica nesse like Me ajuda demais na divulgação Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Estamos rumo a um milhão de inscritos Quero compartilhar com vocês minhas redes sociais Principalmente o meu Instagram Segue lá, o link tá na descrição E eu quero compartilhar meu canal de games também Se você curte a área Também o link tá aí embaixo Tem muito conteúdo, muita coisa No mais então, né? É isso aí Um abraço Fui! 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 Fui!